Acabou a luz durante o banho, acredite se quiser, quando a gente é criança, nós sonhamos em como é ser adulto, você sempre olha pra um adulto no primeiro sinal de problema, a luz acabou, você chama um adulto, você se machucou, chama um adulto, alguém te bullyingou na escola? Pra tudo ter um adulto pra te ajudar, exato. Você quer comprar alguma coisa? Chama um adulto, você tava assistindo aula de geografia na sexta série, aí seu intestino começa a doer, você tenta soltar um peidinho pra aliviar, mas acaba se cagando todo, corre pra diretoria, pede pra ligar pra sua mãe, porque na sua época não tinha celular, aí ela vem e você implora pra ela não contar pro seu pai, porque senão ele vai te ajudar, melhor não chamar adulto não, vai no banheiro e joga a cueca na lata de lixo, reza pra não acontecer de novo, não que isso tenha acontecido comigo. Ah, claro que não, é lógico. Eu olhava pros adultos velhos de 20, 30 anos e pensava, mano, essa pessoa tem todas as respostas. A gente acha que os adultos são as pessoas mais inteligentes do mundo. Eu vou conhecer o certo e o errado, eu vou estar sempre calmo, ser uma rocha, uma fortaleza de emoção, nunca mais eu vou chorar, eu vou ter o conhecimento aproximado de todas as coisas do universo. Bem capaz. Aí eu cresci, hoje eu tenho 26 anos e descobri que os adultos não tem a menor ideia do que tá acontecendo. Exatamente. Adulto chora, fica desesperado, eles ficam com medo. Adulto é tipo uma criança, só que maior. Adultos são como crianças presas no corpo de um velho. A diferença é que a gente não tem um super adulto pra poder pegar as respostas. Exatamente. Ou a gente acha a solução pro problema nós mesmos, ou senão a gente morre. Recentemente eu me deparei com uma situação onde eu percebi que eu não era adulto. Era duas da manhã e eu tinha acabado de acordar. Eu... Thomas, por que você acordou às duas da manhã? A gente tá acordando às duas da manhã. E a resposta é que eu perdi o controle da minha vida. Entendi. Durante o banho eu senti uma forte vontade de ir no banheiro. E felizmente, na minha casa, a privada fica logo embaixo do chuveiro. Então eu pensei... Mano, eu vou economizar papel... A privada embaixo do chuveiro? Então eu sentei... Como isso? Trabalhar. E continuei me lavando no chuveiro. Isso eu nunca vi. Aí eu olhei pra pia e eu lembrei que eu não tinha escovado os dentes mais cedo. E... Bom, você já sabe, né? Meu Deus, você... Eu sou do tipo de adulto que gosta de economizar tempo. Você fez tudo ao mesmo tempo. Tomou banho, cargou e escovou o dente ao mesmo tempo. Fazendo as necessidades, tomando banho... Estranho. E escovando os dentes. Ao mesmo tempo. O ponto mais baixo da minha vida. Nossa. A minha irmã diz que eu sou nojento. Eu prefiro acreditar que eu sou eficiente. É... De repente... É economista. A luz começa a aparelhar. Ela apaga e acende de novo. E de novo, apaga e acende. Nossa. Eu já começo a imaginar que um monstro vai aparecer. Porque tava igualzinho aquelas cenas de filme de terror. Que a luz apaga e quando ela acende de novo, aparece... Tem um monstro na sua frente. O aranha. Tá louco. Alienígena. E quem assiste minhas lives lá no canal do Twitch sabe que eu odeio jogo de terror. Nossa, eu odeio tomar susto também, velho. Então quando a luz apagou de vez, ficou um breu impossível de enxergar qualquer coisa. A minha casa foi tomada pelo silêncio. Tá louco. Eu sou um adulto. Eu não posso ter medo. Mas devido às circunstâncias, eu admito, eu fiquei cagado. Tá louco. Literalmente. Literalmente. Eu não tinha um adulto pra chamar. Eu era o adulto. Mas eu não fazia ideia do que fazer naquela hora. Eu tentei achar minha toalha, mas eu não conseguia enxergar em lugar nenhum. Eu não conseguia enxergar nem a palma da minha mão direito. Nossa. É horrível isso. Simpa. Mas ninguém veio. A minha casa, ela tava toda sem energia. Eu tinha que dar um jeito nisso porque eu preciso trabalhar. Sem energia, eu não faço vídeo. E tem que terminar de tomar banho. Então eu tomei a única decisão que eu poderia tomar como um adulto. Eu fui perguntar para os meus pais. Exatamente. 26 anos na cara. Eu fui perguntar para os meus pais. O que eu faço quando a luz acaba? Agora, pra ir até a casa dos meus pais, eu precisava atravessar um terreno. Eu moro perto deles. A minha casa fica a uns 40 metros de distância. Menos mal. Só que eu não achei a minha toalha, como eu disse pra vocês. Então lá estava eu andando às duas da manhã. No mato. Nossa. Molhado. Cagado. E pelado. Nossa. Cheguei lá. Peguei uma toalha na lavanderia. Que momento constrangido. Naquele momento eu percebi que a idade não significa nada. Eu ainda era uma criança por dentro. Mas o meu pai deu uma solução engenhosa. Eu peguei um cabo de extensão bem comprido. Caramba. Pra levar de uma casa pra outra. Até a minha. Assim eu tinha pelo menos uma tomada pra ligar o meu computador. Boa. E o telefone. E o meu segundo monitor. Nossa senhora. E a internet. Vai explodir a casa do seu pai com essa tanta coisa. É um calor desgraçado onde eu moro. Tá louco. E boom. Explode tudo já. Mas uma das piores coisas quando acaba a luz. É que além de você ficar morrendo de calor. Porque não tem um ventilador pra você poder ligar. Você simplesmente fica sem nada pra fazer. Hoje a gente é tão independente de computador. Internet e tudo mais. Que se você tá sem luz. Você tá sem seu computador. Você tá sem internet. Você fica tipo. E aí. Como que é a vida sem essas coisas? Não tem nada pra fazer. Você simplesmente senta numa cadeira. E fica olhando pra parede. Tipo. É isso. Vou ficar aqui até a luz descer de volta. Porque não tem mais nada. A vida não faz mais sentido. Mas e você? O que que você faz quando acaba a luz na sua casa? Fala aí nos comentários. E aproveita agora pra clicar no dos vídeos. Tão aparecendo aqui do lado. Fazer uma maratona assistindo vários vídeos aqui no canal. Junto comigo. Assiste pelo menos uns 3, 4 vídeos direto aqui no canal. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau.